Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tô trazendo um vídeo aqui, mano, de um aplicativo, que dá pra desenhar, mano. Vou mostrar um desenho que eu tinha feito, rapaziada. Esse aqui foi um desenho que eu tinha feito, mano. Ficou bem bonito, rapaziada. Ficou bem bonitinho, eu gostei muito. Fiz o meu carro ali, Cadicab. Fiz uma chuteira da Didas. E, mano, é... Ah, esse aqui sai, mano. Meu Deus. Aqui, rapaziada, eu vou clicar aqui, ó. Vamos fazer um desenho aqui, mano. Desenho de hoje vai ser o quê, mano? Vai ser bem zoeira mesmo, mano. Bora lá. Se inscreve, mano. Se inscreve, se inscreve. Eu tô gostando muito. E, mano, bora lá. Eu vou criar uma cabeça, assim, uma cabeça normal. Com umas coisinhazinhas, ó. Aqui, com uma parte, assim, ó. Bem zoeira mesmo, bem zoeira. Não, vou tirar. Não gostei muito, não. Ah, você quer tirar aqui, ó. Faz isso assim. Assim, ó. Não, preciso mais de fazer uma... Tem que ter mais arte, né, nesse coisa aqui. Queria fazer um desenho assim. Eu fiz a cabeça. Eu vou tentar fazer um Sonic aqui, mano. Esse vai ficar parecido no Sonic mesmo. Nossa, ficou horrível. Isso sim. Não vai dar, não. Eu vou fazer isso assim, ó. Vou deixar o link do aplicativo aí, rapaz, ó. Pra vocês baixarem. Olha, começou bem já. Vocês têm que deixar o like, mano. Que eu vou deixar até o aplicativo aí. Pra vocês baixarem e desenharem. Eu gosto mais de desenhar dia de domingo e dia de sábado. Ó. Por isso que às vezes eu não gravo vídeo. Porque eu fico desvelhando, assim, passando horas. Ó. Ó, já fiz aqui a perninha dele. Fazer aqui o coisinha, né. Fazer aqui a boca. Os coisinha aqui. Não, se fazer o óculos vai ficar meio estranho. Tá, eu fiz isso aqui. Isso. Ele vai fazer um desenho bem zoeira mesmo. Não vou ficar fazendo desenho assim bonito não. Porque eu sei que não vai dar certo. Ó. Ficou fofinho, não foi, rapaziada? Fazer assim, ó. É feito a mãozinha dele, entendeu? É um boneco de estimação. Aí eu faço o quê? Eu vou fazer nomear, assim, um K de Kevin. Bem bonito. Fazer outro K de Kevin aqui embaixo. Outro K de Kevin aqui embaixo. Não, dessa vez eu não vou fazer assim. Talvez eu vou gravar assim, ó. Grava não, né. Então, o carro é de tudo. Afinal, eu faço assim, ó. Isso. Fica bem bonitinho, mano. Pra fazer o cabelo dele, né. O nome dele vai ser Kevin. Kevin, um leãozinho da Silva, ó. Ó, rapaziada. Ficou tão lindo, mano. Seriamente, se vocês gostaram, tá bem bonito, mano. Se ele disse que ia parar pra fazer propaganda... Mano, é porque ele ia me falar, rapaziada. De jeito que ele tá gravando, aí tem essa loucura de ficar passando propaganda. Vamos pintar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o balde. E vamos pintar aqui. Ele todinho de verde. Verde vai ser na cor da blusa, né. Eita, eu me esqueci de fazer o coisa aqui, rapaziada. Rapidinho. Pegar aqui o coisinha, né. Botar a tinta. Cadê tinta, 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 tinta. Tinta, tinta. Botar preto. Eita. Nossa senhora, ficou mó estranho isso aqui. Não, tem que ficar branco isso aqui, mano. Coisa estranha, velho. Não sei não o que é. Acho que eu não tô com ciência. Ah, é balde. Agora que eu vi que isso aqui é balde. Ah, bota assim aqui. Ó, ficou bem bonito, rapaziada. Só se eu botar assim, retinho, né. Isso. Ó, que cheio de bola, né. Ficou bonito, ficou bonito. Agora a gente vai pintar ele. Vamos pintar a calçadinha de quê, rapaziada? Azul. Mas primeiro a gente tem que dar uma cor nele, né. Isso também tem que ter... Nosso personagem. Mano, esse vídeo tá muito top, velho. Dava pra deixar assim, mas... Ficar meio estranho. Deixa eu dar ele assim, ó. Não, mano. Ficou tão estranho, velho. Eu tenho que deixar isso aqui branco. Eu não quero ficar branco. Não sei o que é que não deixa eu... Acho que é porque eu aperto, entendeu? Eu aperto. Não é pra eu apertar no... No cura... No co... No coisinha. Se eu apertar aqui no coisinha do quadrado, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, oito. Não, mano. Ficou mó estranho, velho. Pra isso, velho. Ah, dez é o zoeira, rapaziada. Eu quero aqui, mano. Ficou bem bonitinho, mano. Ficou bem legalzinho. Dez é o zoeira, mano. Quem não gostou, fique sem gostar. Quem gostou... Ficar com o olho no olho, velho. Ah, dá pra eu pintar aqui de branco, tá? Novamente, branco, do jeito que eu queria. Eu queria mesmo, rapaziada. Meu Deus do céu. Eu não tá propagando, velho. Eu não quero saber, mano. Eu tô de saco cheio, velho. De celular ficando passando propaganda. Tá assim, ó. Verde. Aí eu vou pintar minha calça azul. Azul, azul, azul. É a cor que eu gosto. Ficou bem bonito. E... Finalmente, é... Essa cor assim. Isso. De vez eu pintar... Ah, eu pintei o braço. Tá bom, tá bom. Tá de boa, tá de boa. Não, não pintei o braço. Eu queria... Ah! Mano, tá bugado o meu braço. Eu não tô conseguindo pintar o braço. Assim, ó. Eu clico pra pintar o braço. Ele pinta tudo. Eu acho que eu vou ter que tirar esse braço. Ele tá bugado. Não, vai ter que ficar assim. Vamos lá, do branco. Não tive ideia. Eu vou pegar aqui. Coisa assim, ó. É um desenho zoeira, rapazinha. Deu um desenho zoeira. Isso. De governo. É esse jeito que vai ficar, né? Nossa, eu não precisava ter feito isso também, né? Assim. Tá bom. Tá bom. Aí, só pegar aqui o balde, ó. O balde. Agora eu tenho. Mano, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Mas esse vídeo só vai acabar se eu terminar de fazer o coisinha preta ali rapidinho. Só pra deixar aquele detalhe. Aquele detalhe que quando a gente quer isso. Mano, então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bom, já finalizei meu vídeo. Meu vídeo não. Minha obra artística, né? Tá salva. Então, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Meu, que massa, velho. Eu tenho vários vídeos desenhando. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar o link do app na descrição. E fui!